Gente, a pessoa nunca teve acesso a um supermercado, não é a primeira vez que eles vieram. Oi gente, tudo bem com vocês? Nós vamos agora fazer umas comprinhas. Chegamos aqui, todo mundo... Coral, ué? Estamos... A outra da cantora, né? Gente, a galera vai fazer esse papo assim, parecendo o que dizem. Esse negócio é pra ficar vendo a gente mesmo. Gente, viu que não é só a gente que filma aqui? A verdade é que é o mercado de youtubers. Visco nacho, visco nacho, chocolate louco. Gente, olha as coisas que tem, as coisas chicas. Um beijinho de sushi, gente. Você lembra disso? Ah, mentira! Esse negócio é muito bom, esse negócio tem gosto de temaki. Posso comer? Tchau. Não. Então bota no carrinho, é que também, né, a gente vai ficar, tipo assim, andando por aqui, o que você tem na mão, a gente vai ficar tipo, né? Ah, por que que não tem molho, esse macarrão? Ah, piada boa, tudo... Traz boa, tem que trazer umas plantinhas. Ah, que lindo! Ele é apelido, qual é o nome? Vai seguir também. Quais são os nomes das plantas? Fala. Eu quero isso. Claudinha Leite, Ivete e Flavinha Rodrigues. Vai bevêta! Vai bevêta! Vai bevêta! Isso é tipo um hortinho ou é planta qualquer? Sei lá, eu acho que ele tirou uma planta da decoração do lugar. Não, isso é um pão Brasil. É cebolinha, não parece? Eu acho que é cebolinha. Gente, enquanto eles estão ali olhando o que que eles vão pegar, vou dar uma andada assim, eu tô super discreto filmando aqui dentro, né? Mas eu vou dar uma andada pra eu ver que lugar que dá pra gente ficar. Eu vou até abaixar a câmera. Eu acho que talvez eu achei um lugar, mas eu não sei se dá pra gente ficar ali. Deixa eu mostrar. Exatamente nesse lugar onde esse cara vai entrar, ó. Deixa eu ver se tem mais outro lugar. Eu tô achando que é só ali, a gente tá ferrado, se a gente tiver que esconder ali. Gente, o supermercado tá ficando vazio, só tem a gente, a gente tá andando. Vou andar mais normal, né? Eu vou abaixar essa câmera porque senão estamos nos parros. Tem uma porta ali, só que eu acho que o povo tá indo muito ali. Eu acho que eu vou falar com o povo pra gente ir pra porta lá, que esse mercado já não tem quase ninguém. Gente, 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 gente. Já vamos esconder, porque esse lugar tá ficando, tipo assim, muito vazio. Só tem a gente funcionário, então é o seguinte. Pega esse carrinho, só traz o carrinho, pra gente ficar normal. A gente deixa... Não, as plantinhas vão entrar em nós. Gente, sabe quando a mãe tá no supermercado e você só quer deixar um carrinho lá? Você só põe no corredorzinho, ótimozinho. Tá, mas e esses em que a gente pegou? Não quero deixá-lo pra trás, é o meu fim. Sim, a gente pega depois, deixa isso aí. Depois que fechamos. Pega isso aí, ó. Não, a planta vai com nós. A planta vai com a gente. Então vem cá, agora todo mundo manda o supermercado, tipo, tá indo embora. Eu vou desligar essa câmera só pra eu abaixar ela, gente. Na verdade eu vou abaixar ela. Põe ela aqui no meio do meu. Everybody. Não, 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 não. Olha o Hugo, gente, ajudei ele. Nossa, ninguém vai perceber que tá um menino planta aí. Menino planta. Deixa eu te falar, o povo tá bem na carne ali, gente. Tá bem na carne. Tipo, exatamente o deles, não. Eu acho que essa planta chama muita atenção. Será? Tu acha melhor esconder ele em algum lugar? Esconde ele em algum lugar pra gente, então. Não. Dá que vão pôr no meio das cocas. Olha só. Põe essa coca lá. Tchau, Claudinha. Pronto. O povo tá ali, não adianta. Vamos dar mais uma volta. Aposta aquela água de vidro aqui que o pessoal, o Tumblr tira foto. Ah, menina, tá aqui, ó. Olha lá, os povo não dá conta, né? Nossa, sem acesso, água de vidro, porque na casa só tem a garrafa de plástico. Olha lá, o outro, o outro... Cadê aquelas garrafas de leve que ficam pondo, repondo água na geladeira o tempo todo? É que eles ficam achando que o povo do Instagram tá comprando água e na verdade encheu da da tia. Aquilo ali, a rica comprou entre as suas amigas tudo e tirou a baga da rola. Ai, gente, é essa mesmo. Ai, essa é que o povo possa pegar a pé. Gente, anda logo, anda logo, anda logo. Agora é a hora do carrinho, o que você vai fazer? Tem que olhar em volta como tá. Vamos entrar com esse carrinho? Só vamos entrar logo, gente. Vamos ver quem a gente tá olhando as carnes, vai. É, tipo. Vai primeiro, Dani, vai, Dani. A outra jogou o cabelo de você, né? Não, não fez isso mesmo. Caralho. Aquele bifele é mó bonito, ó. Vamos pegar. Vai, vai. Nossa, mas o que que é isso? Não, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou o último pessoal, lá vou eu. Qualquer um pouco. Tá bom. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali, olha ali, o que que é isso? Gente, mas tá muito frio. Gente do céu, onde que nós estamos? Eu tô até agora com o salão, ele tem que falar A geladeira tá do lado As pessoas estão do lado Deixa eu te falar, a gente tem que esconder aqui, mas tá muito frio Eu tô sempre sentada Isso tá da casa Uh, tá com a cachorra Uh, tem com a cachorra Uh, passa aqui, aqui Tô com salamentos até agora Quanto é que vai passar? Um, dois, três Um, dois, três Dez horas, acabou de fechar Agora eles devem ficar por aí um tempinho Depois eles... Um, dois, três Tanto é que a gente tem que esconder Tani, a gente pode pegar umas caixas Acho que tem E então Na nossa frente Duas horas depois Oi gente Nós estamos aqui A Tani tá Tô com fome E nosso nome é produto de limpeza do carro A gente tá aqui Grita mesmo, idiota Olha a pele que a gente fez de produtos 11h40 Eu posso já falar na altura que eu quiser Porque não vai ter ninguém aqui mais Vai, boba Você acha mesmo que ela fala Não deve ter alguém observando Ofu, foi o supermercado fecha às 10h30, minha filha Eu tô falando Deve ter um silêncio todo Geraldo, vai surgir uma voz de taquada Nossa, mas a gente tá no porão do porão do basement debaixo da terra Vai Olha esse que tem uns concretos Quando você tomou uma parceira Porão do porão do basement Eu tô pensando em a gente ir agora Vou amarrar o meu cadastro Pera aí, por favor É só um ir na frente E silêncio, por favor E quem mais na frente sou eu Você escolhi Mentira, vai alguém idiota Vem, Hugo Dani, tá paradinho Olha na meia Mentira Desculpa, desculpa comigo Calma Talvez não tenha mais ninguém Fazendo isso Tá tipo, todo vazio Será? Tá vazio? Eu vim, Jair Quando eles guardam Eles guardam Eles guardam Eles guardam os trem? Eles guardam Tô vazio, tô vazio Tô vazio Tô com medo de gritar Também tô com medo de gritar ainda Mas vem cá Tô com medo, um com medo de bombou Vamos achar um carrinho Vamos fazer umas compras Onde você vai ficar? Você vai usar um carrinho Pode pegar lá na frente O jantado no cor Já tá pegando os trem Eu vou pegar tudo Eu vou pegar até a futeira Quer sushi, né? Aham Vai fazer sushi então? Eu acho que eles vão guardar os trem Por dentro da geladeira Dá uma fuçada aí Se joga Meu carrinho Entra aqui dentro Deixa eu te levar Gente, o ranjal Segura, eu vou te levar de compra O ranjal me comprou Jesus Cristo Eu vou deslizar Ai meu Deus Gente, tô chegando com o peixe Olha o peixe chegando Gente O ranjal idiota, velho Gente, o ranjal idiota Vamos achar onde fica os peixes Porque eu não tô fazendo ideia Eu tô com o peixe Eu não tô achando nada Nada tá aqui não Aonde? Ai, Hugo É ali, ó Esse aqui é o lugar de frio Ai, eu tô com medo É aqui? Não, é não O que a Dani tá fazendo? Eu tô procurando os peixes Gente, deve ser o outro, né? Isso aí Em primeiro lugar Ai, deixa eu ver Gente, saúde Lá vai, hein? Vai Meu Deus Jesus amado Eu quero fazer barca Eu quero fazer barca Gente, olha Aqui tem barca E mãe, é que tu tá achando que aqui, ó Quando olha aqui no meio É aqui que põe o... Ah, sei lá, menina Ah, caramba Dá um beijinho nele agora, Dani Dá um beijinho nele agora, Dani Dá um beijinho, Dani Você falou que você ama, beijinho Só um serinho, só um serinho A TV tá doida pra dar um beijinho Devolve esse peixe pra ela Que ele não quer ficar aqui Gente, minha filha quer peixe Eu vim aqui comprar com a Sushi Girl Papai, quero peixe Vim comprar com o Sushi Man e com a Sushi Girl Sushi Man Quero peixe O que você quer, menina? Peixe Aguarda só Nossa Que é isso, Dani? Você gosta do peixe em casa? Gente, olha Ainda vai amassar de casa Gente, vem comer, Fum Gente, sabe o que eu tô pensando? A gente podia... Dá licença, deixa com mamãe, deixa com mamãe Beijo com mamã Olha Gente, vai torrar ou vai amassar de casa? É assim, tá? Eu gosto do ratinho Olha, maçarica ou pra mim também Esse é o meu primeiro Eu quero maçaricar Maçarica na mão, não, Fum Não na mão, né, meu filho? É, Fum Já estourou um bolo na mão Eu quero maçaricar na mão também É, a Fum quer fazer tudo na mão Gente, eu vou comer esse aqui Eu também quero um Pega um rachê pra mim Vem, quer maçarica Vou maçaricar Eu quero Tá muito bom Deixa eu maçaricar um Nossa Gente, eu tô de outro planeta Cheguei em Paris A outra, né, tá achando também que... Gente, vem maçaricar agora Mulher tocha Gente, Dani, não dá conta, né Eu fui lá buscar um trem de bebê já Que que é, Dani, que você trouxe bebê? É o melhor produto verde mar Por favor, por favor Meu Deus Ai, esse é aquele de... Morango, laranja Eu amo, gente, não, não tem condição 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 Você vai ficar em casa e você não consegue Então, vamos passear, gente Gente, estamos fazendo compras aqui em Paris Que a gente tava... Você não tem esse carrinho? Eu tô quase comprando Amiga, esse shampoo que eu disse que era muito bom, olha Você vai ter de boa Nossa, eu tava igual, mano Vamos fazer umas compras, então Pega um shampoo aí que vocês estão querendo Eu precisei disso hoje Na minha casa hoje, né Gente, a Dani entupiu o vaso Gente, a minha comida aqui Nossa, que bosta Nossa, eu queria cuspir Nossa, vamos embora Vamos deixar ele Gente, chegamos Olha o que eu estou pensando Que eu já estava em mente Que nós podemos fazer um Masterchef Então nós vamos ter uma competição Eu sou o jurado Ah, porque senão sei que você vai comer? Não, vai de dupla Uma dupla cozinha pra outra dupla E as duas tem que comer a dupla Pode ser Eu vou julgar, eu vou comer e vou fazer Uai, mas você julga ou você faz aqui? Eu julgo, faço e compro Como é que faz isso? 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 Cada um faz Dois mil anos depois Véi, tem tudo tipo É, gente, aquele lugar ali que é o do crepe, ó Você bota ele ali em cima, ó Ali, o sirene do crepe Cadê? Abre, abre Abre até Olha, o sirene do crepe Claro que eu vou pegar uma carne bem top, né? Tipo essa Acho que essas carnes vai ser difícil de fazer Eu não acredito no que eu estou vendo Eu vou fazer pão de alho demais Picanha essa, tá bonita? Tá linda Então pode ser Vixi, eu tô tão feliz Que eu não tô conseguindo, né? Demonstrar a felicidade que eu tô Uh, eu achei lá massa já Já botei aqui de três Tá dando certo Gente, Daniela, é muito deflete Já tá dando certo Ó Vou pôr aqui Esse é molho funge? É Bem gostoso É muito grande isso, gente Isso mata o fome da família Gente, que bifão foi esse que vocês acharam? Tá temperado? Tá temperado, menino Vem temperado Já vem temperado É dessa marca aqui, biftemperado.com Ótimo Eu acho que então temos uma competição neste lugar Já estamos aqui na competição Estamos vendo agora aqui Meninos e as meninas Meninos estão na frente já fazendo pão de alho Enquanto as meninas estão achando Aqui com o meu crepe já tá quase pronta, mamãe Com fungo e carne seca Não, é ele falando Rangel, vem cá Chocado Acelera esse pão de alho É, os meninos já estão na frente Acelera esse pão de alho Me ajuda, meu filho Ó, gente, é muito molhado, né? Ele não pegou nem metade dele Gente, vocês vão chorar na nossa comida, entendeu? Chora! Não, ô Rangel, você não tem noção de quanta coisa que tem pra rechar a crepe aqui Ah não, deve ter mil e uma coisa O crepe daqui é maravilhoso Não, tem cada coisa Tipo assim Não, eu tô fazendo crepe de pão Tem morango Dá pra fazer o crepe do outro Deixa eu te falar, cuida aqui da churrasqueira Enquanto eu vou buscar umas coisas da gente comer Mano, busca um suco de banana com as caibras, hein? Tá bom, gente, vocês querem beber o quê? Coloca Eu vou buscar o que eu quiser Que o mercado é meu Gente, o pão caiu, o pão caiu do nada Ai, gente, o pão é esse pão e tá todo mundo nosso Meu Deus, me livre Enfim Só que eu não vou entrar nesse corredor ainda Que eu vou pegar uma coisa de bebê Qual que é o corredor de bebê? Ai, tem uma parte só de coisa gelada É lá que a gente vai Podia pegar um trem pra comer enquanto eu tô passeando, né? Tipo um biscoitinho kitutti, sabe? Vamos ver o que eu vou pegar Vai ser... Aquele negócio, gente, que eu usei no meu vídeo do Japão Gostei desse safajor, vai ser ele mesmo Enfim, turminha Eu não tô conseguindo fazer os dois ao mesmo tempo As geladilhas vão fazendo uns barulhos assim, ó Tec, tec, tec Que dá um pouquinho de medo, mas é só o medo no momento que tá no início Acho que a gente pode ir na cocona Cocona Deixa eu terminar de comer o safajor Antes de chegar lá nas pessoas Porque se eu chegar com esse safajor lá Eles vão pedir Um pedaço Um frango gostoso Não Ainda que tô comprando as coisas O povo já tá comendo, né? Ainda dá conta, né? Vem aqui pegar uns negócios de bebê, ó Que a gente tava sem nada Queria pegar de vidro, mas vai não pegar de plástico, né? Porque esse povo veio, eles derrubam tudo Nunca vi Só dois copos, tá bom E um pratinho pra pôr as coisas E só tem prato de vidro Nada que é de vidro eu vou levar Porque esse povo vai quebrar essa estrela Tô chegando Vem comer, por favor, meu negócio que tá muito bom Tá parecendo um jantar de família isso aqui, gente Vem aqui Rangel, quando você comer isso aqui que eu preparei A cara já não tá tão boa porque assim, né? O pessoal aqui não sabe comer igual a gente rica Deixa eu provar Comer assim um pouquinho com os dedos, tá dando né? Agora é um tiro de sábado Agora vem aqui aprovando meu pão de alho Meu Deus do céu É, tá feito de puta Que crepe é esse? Assim, né? Eu tenho que comer um pouco bagunçado Seu pão de alho também tá muito bom? E olha a carninha que tá saindo pegar pouco Gente, eu acho que esse também tá cortando a minha cabeça Vai virar pegar ela Que chapa é essa? Eu tô lá só eu fazendo Olha onde eu Olha o bifão de dinossauro Gente O Masterchef, quero pra ser o Masterchef, entendeu? Nossa, ele tá tão desesperado Nem consigo montar as duplas Só comeu Nossa, mas tá tudo maravilhoso Pega o seu ovelho Não Udão Eu tô sem rumo Sem rumo Gente, se você tiver chance de vir no Verde Mar Comer o brilhado que eles fazem aqui Come o churrasquinho do rublo Não, gente, eu não tô entendendo essa carne É tipo assim Amazing Ó, já tem teu tempo Eu não consigo me mover de tanto que eu comi Oi Calma Não sei menina Tô com problema de arrotando Não, tá tudo bem por aqui Deixa eu falar um negócio Eu vou embora Você vai embora? Não Então pega suas tralhas e vá Jamais Pegue suas tralhas e vá, meu amor Oi, aqui que é o crepe? Ai, deixa eu provar É de que que é? Carne seca com catupiry Presunto com salada Com salada São dois? Não Qual que é o sabor? Carne seca, catupiry, presunto com salada Com salada Gente, eu comi muita coisa e foi maravilhoso A gente tá levando essa coca com a gente Pega o copo ou que eu peguei Isso A gente não pegou o negócio do meu peixe lá A alga do meu peixe que eu queria comer aquela hora lá desde o início Então a gente passeia lá pra pegar Eu não sei nem como é que cabe a alga aí dentro de você Mas tudo bem Cabe a alga do peixe, sim A outra ali tá hipnotizada já nos doces, né? Meninos vendendo doces Agora eu vou pegar aquela colher ali que eu já usei Vou reutilizar de novo Bebeta Bebeta Ainda bem que ela tá viva Olha esse aqui, ó Branca de neve Coma um pedacinho dessa maciça Come, Hugo, desmaia Que isso? Às vezes mata, é bom demais Olha aqui, ó Você já fez compra tomando refri no caminho? Gente, imagina pra galera tipo assim Todo mundo começa a abrir os copos, né? Gente, não faça isso no supermercado, viu? Não faça, só a gente Gente, chegamos no corredor mais esperado da noite Show me blurry, show me blurry Vem, Hugo Vem, Hugo Vem, Hugo, eu vou sentar aqui Vamos sentar aqui Eu vou fazer uma rodinha Eu também vou sentar aí Eu acho que cada um tem que ter um desse Tem que colocar todos na boca, sei lá Uma fleira por dupla, pega Cadê o Hugo? Vem, Hugo Cadê o Hugo? Hugo Eu quero comer chiclete, meu filho Shhh Eu vou fazer a linda dele Gracinho Eu acho que ele tá fazendo gracinho com a agitinha Ugo 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 te odeio, te odeio, mano sustanau, sustanau o que eu vou fazer aqui? nossa, a comida voltou toda eu ganho a gente é muito bom, vai nós dois vai nós dois então é quem come mais rápido? não, quem consegue come mais e mastigar vamos lá, pera cada um com a sua fileira gente, não tem que correr não é quem conseguir mastigar mais tem que correr, tem que acabar primeiro eu tô nessa, já escolhi acabar primeiro não consegue pomar essa boca acabou eu já perseguei eu consigo até agora eu tô até mais elétrica agora que eu comi outra sorte é o no... a minha boca não adoro de chiclete não adoro de chiclete não adoro de chiclete vou pular no meu quarto é o Bob não é brincadeira é quem come mais cookie? eu tô com a língua tão doce! Mais aqui Olha o que eu vou fazer Uma torre de bisco Cada um bota, quem deixar cair perde Ah, entendeu, tá Bota a vez do Hugo, vai Hugo, pode voltar aqui Esconde, esconde, fui A Dani conta Um, dois, três Vamos lá Daniele Ai, que amarrou Ele tá horrível Cadê a Fu? Eu não sei, tô maus Eu corri muito Gente, eu acho que a gente tem que parar o esconde-esconde Gente, eu acho que a gente tem que parar o esconde-esconde Como é que a gente vai ganhar? Eu badei de hora, você vai ganhar Você tá até agora brincando sozinha Solitária Corri demais Gente, eu pedi um selo especial pra todo mundo que passar a noite no Verde Mar E agora eu vou dar a premiação pro pessoal Gente, agora tá na hora da premiação Todo mundo que passar a noite no Verde Mar Ganha um selo de passear a noite no Verde Mar Qual que é o selo? É só o selo do Verde Mar E a Dani tá querendo ler a fundo Selo Verde Mar Que tá escrito na outra coisa Selo Verde Mar de qualidade Tá escrito Verde Mar Quem lembra que o Verde Mar tinha que pagar uma premia? Ah, eu lembro Eu lembro Eu esqueci disso Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Tá vendo Ivete como é que eles abusam também? Depois você não quer confiar neles, né? Se ele comer essa cebola Essa cebola Branca Branca Ela é albina Olha Que cebola chique é essa? Ela é albina Ela é muito albina, Rogel Cebola branca importada Vai ter que comer isso 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 Mordidão 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 Ela tá em extinção A outra tá trazendo uma árvore Que que é isso, pô? Meu Deus é acendoso do Peralun É do Peralun Como é que ele fala? É isso aí, velhinho Taranana 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 Vai ter que beber pode. Gente, vem cá Estou empilando imbecil Obrigada Eu nem tô avenida Guerra de desodorante Aaaaah Aaaaah Não deu Guerra pea Eu já não estouенной Não, ele está com duas armas Saiam Eu estou perdido na neblina Calma, estou de cheiro, acho que nem sei o que está acontecendo mais Gente, não estou entendendo mais nada O Hugo está tirando foto, o Hugo está tirando foto Eu nunca esqueci Gente, aquela tabasca é a próxima do meu vídeo Deve arder Jesus Cristo, deve acabar com a alma Olha gente, pizzas, muitas pizzas Não aguento nem ver comida mais, tanto que eu Você não está entendendo o que eu encontrei Aleluia Um desse, um desse Elas estão lá brincando no caixa Ela se escuta, a Daniele tem um ouvido, menina, que a Jair vai estar aqui daqui 3 segundos Ela tem um ouvido e faro, né? Porque aquilo ali, nossa senhora Se a Daniele tem faro, imagina o Rodrigo 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 que faro? Eu quero, pai Meu Deus é mais, viu? Que sorvete é isso? Vamos levar para elas, menina Nossa Oi pessoal, ai, tô escorregando Eu não sei se esse aqui deu muito certo Pera aí Isso é sorvete Aqui, isso aqui O que? Vocês estão comendo sorvete? De que que é isso? Me dá um sorvetão aí Chegamos, filho Oi pessoal, tudo bem? Eu quero Eu trabalho aqui, qual que você quer? Eu quero É de morango É de morango? É de morango? Deixa eu ver É o último Olha Deixa eu provar também Calma, vou pegar o meu morango Eu dou pra vocês Mostra Deixa eu ver o meu da 5 Calma Eu vou escolher, fui, você pega pra mim Tá bom, qual você quer? Tô vendo, tem de prestígio, de Nutella, de chocolate, de amendoim, de doce de leite, gente, tem de tudo Trufa de maracujá, trufa de pistache, fu Eu quero de maracujá Mas olha aqui embaixo o que tem Jesus Cristo abenço Toda essa face dessa terra Que eu tô entendendo nada, tá só comendo tudo, né? A ferra é a minha Essa é do que? Ah, tá uma delícia, mas ela é toda preta Vou ficar esperando vocês aqui, porque eu tô fazendo a digestão, já Errou não, garoto Pistache Ele é socadino Gente, esse passe na noite foi igual aquele que tá chovendo Novo É a cama Não pode um brinque, mano No Essa é a cama, ó Esse passe na noite foi igualzinho que tá chovendo hambúrguer Tá chovendo hambúrguer Gente Boa noite, pessoal Eu desejo pra vocês uma boa noite, fiquei com Deus Eu já odeio ter nessa cama, calma Deixa eu falar Nem um travesseirinho, nem nada Tá frio Tá frio E amanhã eu tenho aula 9 horas também Quantas horas? Você tem aula? Eu tenho aula 4 e 13 Vamos pra faculdade direto Mano Vamos então, vamos Como que a gente vai sair? Cadê você? Cadê você? Gente, por onde a gente vai sair? Meu filho, só pelo ralo agora Como é que a gente vai sair daqui? Tudo fechado Eu acho Pelo ralo Onde a outra tá indo? É, eu ia pegar os negócios ali Mas eu ia... Tava cega, né? Querendo comer mais, né? Então vamos procurar onde é a garagem Eu acho que é subindo Subindo pra cá Pra lá Olha que canto de flor, gente Ai, que linda Gente, elevado não funciona mais A gente vai ter que sair por aqui Agora é sério e fácil É isso mesmo Tá aberto Amor, tá aberto Tá aberto Então vamos Gente, é o seguinte então Beijo pra vocês Dá like aqui embaixo Vambora Eu tô com medo Então é isso Dá like aí embaixo, entendeu? Manda pro seu estilo Manda pro seu estilo Manda pra todo mundo Se vocês seguem dois Pro Mercado 2 Comenta aí embaixo E a gente vai fazer A gente vai passar a noite No próximo de passar de dormir Porque essa aqui A gente só ficou uma noite mesmo Então tchau pessoal Até a próxima, valeu!